É um, como é um, o que, de que, então diga, não, peraí, peraí, show com aquele, o que já era, tá correndo, dois cem batidos no profissional com três aqui, com gera guerra, vai lançar o leilão dele, né, não, Renan, Renan no Pokémon pode vir, então peraí, 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 eu tô dentro do X1 Brasil, fala pra Vinicius aí também se ele quer apostar comigo, pegou o jogo então, Então você tá desafiando, gera guerra no Shogun, contra Pokémon, bota quanto de toad, bota quanto de bala? Bora cem, 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 cem de cada lado? Bora, cem, 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 ô louco, bagulho tá doido, meu irmão, vem! Você quer viver um sonho, esse choque, gera guerra montado Shogun e Renan TT montado Pokémon? Pelo amor de Deus, paiinho, será que isso que eu estou vivendo é um sonho? Porque eu tenho certeza que a internet ia parar, audiência de quatro vaquejadas nós íamos botar só em uma, entretenimento, E claro, né, ia rolar as açãozinhas porque a BetSport vai abrir toda a cotação do X1 Pra você fazer as suas operações e jogar no teu vaqueiro predileto Tem calma que o bagulho só tá começando a pegar fogo na leia Ai!